Nesta quinta, nós mostramos aqui no Jornal Guarapari a reclamação de um comerciante sobre o furto de fios em um semáforo no bairro Kubitschek. Em menos de 24 horas, o mesmo crime foi registrado novamente. Aconteceu de novo. Menos de 24 horas depois, o mesmo conjunto de semáforos no trevo do bairro Kubitschek foi alvo da ação dos criminosos. Novamente, um homem roubou os fios do sinal de trânsito da região. O principal semáforo da rodovia estava funcionando. Só faltou o do bairro Kubitschek, que o pessoal não tem acesso a cada semáforo fechar, dia ligado, queimado. E menos de 24 horas, vamos botar aí, que foi na madrugada da semana passada, de ontem, roubaram os fios todinhos e agora vieram roubar de novo o semáforo de novo. A mesma pessoa, o mesmo problema sempre. No jornal Guarapari desta quinta-feira, Luiz Antônio já havia relatado o problema de furto de fios. Nesse, a Câmara de Segurança registrou o ocorrido. Um homem sobe na estrutura, puxa os fios, chega a dar até curto-circuito, mas mesmo assim o criminoso consegue levar o material. Arrancaram a instalação todinha deles. Até deu curto ali tudinho. Levaram a instalação todinha. Eles vieram, fizeram de novo. Hoje vieram de novo consertar o semáforo. Nesta sexta-feira, o DR foi até o local e arrumou o conjunto de semáforos do local, que estava apagado por conta do furto dos fios. Além de consertar o semáforo, o DR também retirou um equipamento que estava instalado ali. O sinal estava em uma altura mais baixa e corria risco de ser furtado novamente. Por isso, foi retirado. É uma maneira deles não roubarem de novo. Acredito eu. Os semáforos são importantes para a região, que recebe o intenso fluxo de veículos todos os dias. Mas, além disso, moradores e comerciantes do entorno têm ficado preocupados com a segurança do bairro, que tem sofrido com esses pequenos furtos realizados por moradores em situação de rua. Luiz Antônio cobra uma posição da Prefeitura e da Polícia Militar. Não precisa da polícia ser mais... Não adianta só passar, entendeu? Tem que fazer uma varredura nesse pessoal, dar um... Sei lá, chegar junto deles. Tem que arrumar uma casa de apoio para colocar eles, para tentar diminuir, porque a quantidade de moradores de rua é muito grande. É muita ousadia, né, gente? Essa situação envolve muita coisa. Segurança pública, vandalismo e a necessidade de políticas públicas que auxiliem pessoas em situação de rua. Fora o transtorno que gera e atinge toda a população. Bem, a PM disse que faz o policiamento ostensivo na região, mas reforça a necessidade da população acionar uma viatura em casos de ocorrência. E também orienta o registro na Polícia Civil ou denúncias através do número 181.